A condição é boa, nas costas do Juan, deu certo, faz o giro, Biteco, botou para a entrada da área, dominou, vem o Wallace por baixo, batiga, bate, GOOOOOOOL! Siloé! É do Ceará, é do Bozão! Keith Charlson, lá do outro lado, condição é boa, Assisinho, chute para o meio, Piu, GOOOOOOOL! 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 Shake! É do Flamengo! GOOOOOOOL! Que bola enfiada! Mancoejo na medida para o Shake, condição é na boa! GOOOOOOOL! 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 Do Flamengo E aqui a condição é boa Olha o Chiquinho, tá dentro do Dario Cruz Amei, Cirino GOOOOOOOL Cirino Vira, vira, vira Virou o Flamengo Olha o Zera chegando GOOOOOOOL SERGINHO E empata o jogo Autorizado, correu o Sheik GOOOOOOOL Pé direito na bola GOOOOOOOL Serginho GOOOOOOOL Mola-se o capitão Pega o goleiro GOOOOOOOL Autorizado, Richardson Pé direito GOOOOOOOL CIRINO Lentamente vai pra bola Pé direito GOOOOOOOL GOOOOOOOL E o Ceará Conquista a Taça Zaza Branca A Taça Zaza Branca permanece no Nordeste E o Ceará GOOOOOOOL E o Ceará GOOOOOOOL A Taça Zaza Branca GOOOOOOOL